Nós somos alegria em todo o carnaval Curtimos e transamos, nós vivemos o ideal Pinta muita coisa, muita coisa e por sinal Com nosso tapajós agitando o carnaval Pinta muita coisa, muita coisa e por sinal Com nosso tapajós agitando o carnaval O afoxé, o baião e a capoeira não é mal Transando o sol ou o guiribal O afoxé, o baião e a capoeira não é mal Transando o sol ou o guiribal Transando com o ouro, com o chum e alá Curtindo o afoxé e botando pra quebrar Atrás do trio elétrico levado por a voz A léga é letrizante como o trio tapajós Atrás do trio elétrico levado por a voz A léga é letrizante como o trio tapajós Com o afoxé, o baião e a capoeira não é mal Transando o sol ou o guiribal O afoxé, o baião e a capoeira não é mal Transando o sol ou o guiribal O afoxé, o baião e a capoeira não é mal Transando o sol ou o guiribal O afoxé, o baião e a capoeira não é mal Transando o sol ou o guiribal O afoxé, o baião e a capoeira não é mal Transando o sol ou o guiribal O afoxé, o baião e a capoeira não é mal Transando o sol ou o guiribal O afoxé, o baião e a capoeira não é mal Obrigado.